3 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, amanhecendo no Rio de Janeiro e o Sambódromo ali iluminado pra curtir ainda o desfile da Beija-Flor a vice-campeã do ano passado que vai fechar esse primeiro dia de desfile das escolas de samba do grupo especial. Já tá aí animadíssima a concentração da Beija-Flor e a gente tem o resultado do Ibope já que pesquisou com o público presente no Sambódromo pra saber a avaliação da Portela. A mocidade continua sendo a mais bem avaliada, 9,3. Salgueiro, 9,1. Tradição, 8,8. E aí aparece a Portela com 7,8. A frente da Tuiuti, que também tem 7,8, empatados, portanto, e a Unidos da Tijuca com 7,7. Essas são as notas aferidas pelo Ibope junto ao público presente aqui no Sambódromo. Olha lá, meu povo! Olha lá, Beija-Flor! É o neguinho falando. Olha essa! Olha a Beija-Flor aí, gente! Já falou, olha a Beija-Flor aí, gente, o neguinho da Beija-Flor. Lá na concentração, Helter Duarte. Pois é, Kleber, a gente está aqui, a Beija-Flor está trazendo muito misticismo este ano pra avenida. Olha só essa alhação, 50 senhoras representando pretas velhas incorporadas. Elas vão passar todo o desfile assim, curvadas e jogando búzios. A senhora vai aguentar o desfile todo assim nessa posição? Boa sorte, então, Kleber. Concentração total. Essa é uma das atrações do desfile da Beija-Flor. Neguinho já está soltando a voz. Você está ouvindo o som da Beija-Flor e na concentração, trazendo outros detalhes, a Viviane Lima. Bom dia, está clareando e a gente está aqui com o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira, Mirim, a Priscila e o David. Priscila, a gente te flagrou, falando ao telefone, agora há pouco. O que você estava falando? Com a minha mãe. O que ela estava desejando boa sorte? É. Não é bom entrar com o dia claro? É, pra mim eu acho que é a mesma coisa. Muito obrigada, Kleber Machado. Aí, pra ela, é importante entrar na avenida. Seja dia, seja noite, está tudo bem. A Beija-Flor está começando o seu desfile, o cronômetro já foi disparado, são três minutos de desfile. O dia está amanhecendo. Ivo Meirelles, conta pra gente, pro público ligado na Globo, o que significa pra escola desfilar de dias. Tem um planejamento já pra montar os carros, é igual, tem diferença? Qual é desfilar de dia, Ivo? É claro que tem diferença. As escolas se preparam para o brilho da noite, mas como o Sambódromo tem muita luz, eu não vejo tanta diferença nisso. Eu até olho com um pouco de otimismo. Eu acho que todas as escolas passaram com a luz artificial e a Beija-Flor vem agora com a luz natural da manhã. Pode ser um trunfo pra Beija-Flor. Eu acho que a Beija-Flor, se souber tirar proveito disso, é um trunfo a mais e está vindo aí uma séria candidata ao título desse Carnaval do Milênio. Beija-Flor de novo. Beija-Flor de novo. Beija-Flor começa animada, o público nas arquibancadas se levanta. O Neguinho da Beija-Flor, o intérprete mais fiel da avenida. 26 anos que ele canta o samba da escola de Nilópolis. Nunca desfilou por outra escola, o Neguinho da Beija-Flor. É, você está vendo aí, como eu acabei de dizer, que bancada pulando, vibrando, empolgada com a Beija-Flor. O que mostra mais uma vez que a Beija-Flor sempre tem torcida viel, né? Manhã de segunda-feira e a arquibancada está aí, olha, acenando pra Beija-Flor de Nilópolis. Quem não conseguiu o ingresso, se ajeitou, voltou lá pra aquela arquibancada improvisada, pra ver a Beija-Flor passar. É a escola que até agora recebeu uma recepção mais calorosa. Bandeirinhas distribuídas, bandeirinhas agitadas, arquibancada, incendiando. Esse é o Minha Sorriso, porta-bandeira da Beija-Flor. E o Claudinho, o Mestre de Sala, e a Selminha pra vocês, com esse sorriso maravilhoso. E mais uma visão da Beija-Flor de Nilópolis na concentração. Estamos indo pra quase nove horas, desde o início do desfile, às nove horas da noite de domingo. Faltam dezesseis minutos pra seis da manhã de segunda. Quero lembrar, Kleber, que alguns carnavais memoráveis foram ganhos sobre a luz do sol. Sob a luz do sol, claro. Recursivo Tamagueira, doando na inauguração pro sapoto. É, meio-dia, sol de meio-dia. E a gente tem que lembrar que o diretor de carnaval da Beija-Flor, o Laila, consultou os búzios pra saber como deveria posicionar cada escultura de deuses africanos nos carros alegórios. Quer dizer, tudo em termos de exoterismo e magia pra dar o campeonato à Beija-Flor foi feito pela escola. Sem esquecer da assessoria, digamos, técnica, né? Da Zenaide, que é uma pajé, é a única mulher pajé pro Brasil. E que foi a inspiradora desse enredo, que conta essa saga maravilhosa da Agotime. A fundadora da Casa Vudu, lá no Maranhão. A saga de Agotime, Maria Mineira Naê. Agotime era uma rainha na África. Traída pelo enteado, foi vendida como escravo. Recebeu uma mensagem dizendo que ela iria encontrar e reunir o seu povo aqui no Brasil. veio pra cá, esteve na Bahia, foi pra São Luís do Maranhão, voltou a ser uma rainha. Toda essa saga, toda essa história vai ser contada e está sendo contada a partir de agora no desfile da Beija-Flor de Nilópolis. Agora há pouco, enquanto desfilava a Portela, o Ivo Meirelles fez uma observação sobre a Portela passar na avenida sem nenhuma mulher com o seio de fora. E a gente tem uma pergunta ligada a isso agora pra você que está acompanhando o desfile e está navegando aí pela internet. A Beija-Flor foi a primeira escola a despir as mulheres no carnaval. Você aprova a nudez nos desfiles? Essa é outra enquete boa. Está aí o endereço pra você acessar e dar a sua opinião. Kleber, você quer a minha opinião sincera? Pode dar. Eu aprovo. Jamais esperava essa opinião sua aí, Ivo Meirelles. Ô, Kleber, vale a pena observar que esse enredo da Beija-Flor é um enredo muito interessante, mas que gerou uma forte polêmica em São Luís do Maranhão. Você sabe que a Casa das Minas nasceu em São Luís, segundo boa parte de antropólogos, sociólogos e tal, como José Ferreti, da Universidade Federal do Maranhão. E a polêmica também se refere a Zuleide, que é a autora do Enredo, propôs o enredo. Essa polêmica, que o nome dela seria Zuleide Figueira de Amorim e não a Zuleide, como ela se assina. E também ela não seria tataraneta da Agotime. Segundo o Ferreti, a Agotime não deixou descendente e não foi, portanto, fundadora da Casa das Minas. A fundadora teria sido a Zin, a princesa das águas. Eu tenho notícia dessa polêmica, essa polêmica me foi trazida. A Agotime, em 1850, chegou ao Brasil e se integrou na Casa das Minas. A Casa das Minas, contudo, foi fundada no Maranhão muito antes. Aliás, a Casa das Minas, perpassa por ela grande boa parte da literatura brasileira. Josué Montelo, por exemplo, membro da Academia de Letras, fez um monumental livro, Tambores de São Luís, girando todo o seu livro em torno da Casa das Minas em São Luís. Não em Alcântara, que foi construída em 1870, já recebeu o Imperador. Mas isso é uma outra história. Aí as informações, as análises, os detalhes contados pelo Ricardo Cravo Alvim, e pelo Haroldo Costa, desse enredo da Beija-Flor, a Saga de Agotime. No enredo da Beija-Flor, uma rainha africana que veio para o Brasil como escrava, conseguiu a sua ocorrinha, foi para São Luís do Maranhão, lá fundou a Casa das Minas e reuniu o povo, os Voduns. E a gente vai conhecer esse desfile, conhecer essa história ao longo da passagem da Beija-Flor, aqui pela Marquês de Sapucaí. É a sétima e última escola a desfilar nesse primeiro dia do Grupo Especial do Rio. O meu último medo, sabe, Cláudio, é que com a deformação crescente da nossa liga, alguém fosse chamar a Saga de Agotime. Eu tenho toda razão, Haroldo, até que ponto a gente pode chegar, né? A barra da Tijuca, o nome desse enredo é Agotime Saga. E aí pra vocês a bateria da Beija-Flor do Mirópolis. E a história quer contar que a Gautime, na verdade, tinha uma missão espiritual, né? Ela tinha o desejo de desenvolver aqui no Brasil o culto que ela já desenvolvia lá na África. Era o culto aos Voduns. E é bom a gente lembrar que não é o culto aos Voduns. Voduns seriam os espíritos dos reis e rainhas africanos. É, não tem nada a ver com o Vodun haitiano. É outra coisa. Voduns são entidades. É isso, Haroldo Costa. A escola faz questão de mostrar que a Gautime era uma rainha do culto Voduns. Que são esses espíritos de reis. Essa saga que a gente vai conhecer no desfile da Beija-Flor. E pra contar essa história, a Beija-Flor promete um desfile predominantemente negro. Que batida é essa da bateria, hein? Fantástico. E é o som da bateria que a gente chama Ficha Técnica da Beija-Flor. Presidente Farid Abraão Davi Carnavalesco. É uma comissão de carnaval. Laíla, Cid Carvalho, Xangai, Francesco, Viratã Silva e Nelson Ricardo. Intérprete do samba, Neguinho da Beija-Flor. Enredo. A saga de Gautime, Maria Mineira, Mãe Naê. Número de alas, 36. Número de aluguerias, 7. 4 mil componentes vem a Beija-Flor. E as cores da escola, azul e branco. Dia claro no Rio. Oito minutos pra seis da manhã de segunda-feira de carnaval. As cores da escola, das doelhas, doem o dia. E se pra mim, sabe a minha vida. E o seu mundo, o novo mundo verdade. Vai seguir o seu destino, vai seguir o seu destino. Vila pra cá, com as olhas no ar. Aí um problema que a gente está vendo aí com o carro. O seu povo ainda vai seguir o seu destino, vai seguir o seu destino. Da Beija-Flor, um pedaço do carro saiu, caiu. O seu povo ainda deve sua alma mais apressa. O seu povo ainda vai seguir o seu destino. Palácio Dachoni, um clã real. Pela imagem, Kleber, aquele pedaço de alegoria não chegou a entrar na avenida. É, parece o carro número 3. Pelas informações que a gente tem, pela imagem ali, o carro número 3. E vem chegando a Beija-Flor de Milópolis, encerrando esse primeiro dia de desfile das escolas do grupo especial. Manhãs de segunda-feira, no Rio de Janeiro, e a Beija-Flor, na Marquês de Sapucaí. Na voz do Neguinho, da Beija-Flor, tem o samba. Dideu, Caruso, Kleber e Osmar, o samba que embala o desfile da Beija-Flor. Paz, olá, da Tueiro, o espírito, e se afe já dá, fez o samba. E o seu mundo, o novo mundo renasce. Seguindo o seu destino, vai seguir o seu destino. E vem lá pra cá, dobração nacional. O seu povo que padece, sua alma vai na peste. O seu povo e contato, vai seguir o seu destino. Vai seguir o seu destino, vem lá pra cá. Todas andas no mar, o seu povo que padece, sua alma faz a terra de beleza. O seu povo e contato, vai seguir o seu destino. Chegou, essa terra santa, a ira, de uma nação, lavou. Chegou, essa terra santa, a ira, de uma nação, lavou. Chegou, essa terra santa, a ira, de uma nação, lavou. Chegou, essa terra santa, a ira, de uma nação. E na luz do seu mundo, oh, existiu o ritual de fé. Vai, joga, doer, hoje é. E se a luz já dá poder de salinha. E o seu mundo, o novo mundo renasce. Vai seguir o seu destino, vai seguir o seu destino. A letra do samba enredo da Beja Flor, você viu o Edson celular e mandando ver na bateria da escola. E lá na concentração, a Lília Telles, repórter da Globo, está aqui para contar a história desse carro que teve um problema e deu um susto danado no destaque do carro, Lília. É, foi um susto enorme. Um pedaço do carro bateu no poste, é o carro da Bahia. E o destaque, o Zeca Marques, acabou caindo. Você se machucou? Não. Nossa, sua mão está com a mão sangrando? Não, não. Não teve nada? Vamos. Tá bom? Ele preferiu não mostrar a mão que está sangrando? Experimentos leves aqui nessa queda. É com você, Kleber. O Zeca Marques é o autor da decoração do Padre do Copacabana já há alguns anos. É o decorador de fama internacional. Dizendo que está tudo bem com ele, que esteja tudo bem com ele, tudo bem com o desfile da Beja Flor. E vem aí agitando a arquibancada, o público no sambódromo. Entrou cheia de energia a escola. Está aí o mestre Paulinho comandando a bateria da Beja Flor. Cheio de raça. O homem do tamborim. A Beja Flor de Nilópolis é uma das escolas que tem o maior número de componentes da comunidade. Dos quatro mil componentes da Beja Flor, dois mil e duzentos são da comunidade. Todas essas pessoas ganharam alas, ganharam fantasias. Elas estão em quatorze alas. Outro aspecto também que eu acho interessante destacar é que a Beja Flor de Nilópolis hoje tornou-se a grande referência daquela cidade. As pessoas têm orgulho da Beja Flor porque ela redimiu a imagem da cidade, deixou de ser apenas a cidade da Machada para ser um local onde uma escola de samba produz trabalhos maravilhosos. E isso deve ser grande parte, sem dúvida nenhuma, ao Joãozinho Tríber. Ótima observação do Haroldo Costa. Vamos acertar aí o problema do carro. Como disse a Lilia Teles, então a gente ficou na dúvida aqui de qual carro teria quebrado. Ela trouxe a informação que foi o carro da Bahia, o carro número cinco da Beja Flor. Para fazer justiça, eu devo acertar que essa nova, essa imagem que a Beja Flor ganhou através da escola de samba, deve ser não só a Joãozinho Tríber, mas também a Nelson Brau da Vida. O abismo. Olha a senhora como canta o samba da Beja Flor, como... Sente aí a emoção de ver a escola na Avenida. O abismo. São exatamente seis horas da manhã no Rio de Janeiro. E a gente abre as cortinas para a Beja Flor mostrar o seu desfile de 2001. Lá vem ela com seus mais de quatro mil componentes, com a comunidade de Nilópolis vibrando, cantando e trazendo a escola. E a gente abre as cortinas para o seu desfile de 2001. E a gente vê o abre alas da Beja Flor de Nilópolis. É um carro que é dividido em três partes acopladas. Ele tem cerca de 30 metros de comprimento. E aí, a comissão de frente da Beja Flor. A comissão de frente que é formada apenas por mulheres. Ela abre o desfile da escola. E essas mulheres encenam o ritual sagrado da pantera negra, que é inspirado nas danças do povo jeje e no culto aos vudus. É que a pantera é a rainha Gotimi, né? Que trouxe aqui para o Brasil a magia e os mistérios dos ancestrais africanos. O que a gente vê com muito prazer é que não apenas o tema é um tema de negritude, mas também a Beja Flor está honrando a promessa. Nós podemos ver aí que realmente o negro, até agora, pelo que foi mostrado, predomina dentre os participantes da escola, o que é muito bom. Outra coisa a saber destacar, creio eu, é que é uma visão diferente das chamadas religiões afro-lacileiras, da cosmogonia africana. E sempre se fala dos tagôs e orubais, que é a parte da Bahia, do Candomblé, etc. Dessa vez, o que se apresenta é uma outra vertente, que é essa vertente do que chegou ao Maranhão, do que vinda do que hoje é o Rubemí. Quer dizer, essa parte inteiramente diferente, com outro tipo de religião e outro tipo de orixás. Olha, não é porque o enredo da Beja Flor fala nisso, não, mas é uma característica da Beja Flor, predominância de negros no seu desfile. Há muito tempo a Beja Flor faz isso. Aí está a coreógrafa da comissão de frente, enquanto você ouvia as análises, as observações dos comentaristas da Globo, Ricardo Cravo Albin, Haroldo Costa e Ivo Meirelles. E aí a comissão de frente da escola. José de Cavalcante, a coreógrafa da comissão e ela fazendo o seu desfile. Coreógrafa da Beja Flor é bailarina formada pelo Teatro Municipal e já trabalhou, inclusive, com o Walt Disney. Dançou durante seis anos na televisão espanhola. Ajudando ali a abertura está o Anísio, que eu confundi há poucos, faz isso aí com o Nelson. O Nelson é o irmão dele. O Anísio é o meu navio, o que eu pular é Anísio, mais conhecido como Anísio. É, que está aí à frente da Beja Flor, que ele é um apaixonado total. É, Haroldo Costa, essa ala aí, a ala das pretas velhas, foi uma das que mais causou polêmica e problema na Beja Flor. As pessoas achavam que essas senhoras não iam conseguir desfilar o tempo inteiro assim, meio encurvadas, né, como costumam ficar as pretas velhas. São senhoras de idade e que estão aí, cumprindo o papel programado para elas muito direitinho. São pretas velhas que vão desfilar assim durante toda a passagem da escola, vão jogar bujos. Agora, trabalharam, ensaiaram, foram horas e horas. Cada ensaio durava para elas três horas e quem aguentou a barra veio para a avenida. É, porque o Laila, ele fez uma seleção, né, durante os ensaios, as que seguravam a onda ficavam. As que iam cansando por estarem encurvadas, ele ia substituindo. Daí são as super, super selecionadas. Depois delas, chega o carro a abriá-las. O Palácio da Xômei, o Clã Real. E aí é a Fabiola Oliveira, destaque da Beza Flor. E aqui no carro também nós temos algumas pretas velhas. É um carro realmente bonito, esse abriá-las da Beja Flor. Você está vendo algumas cobras aí aparecendo. A história desse carro é a seguinte. É o reino de Agotime lá na África. O rei, o rei, marido dela, morreu. O rei nomeou o sucessor dele, que era o filho do casamento dele com Agotime. Agotime, a rainha. O palácio construído sobre o estômago de uma cobra. Esses são todos os detalhes que estão sendo mostrados nesse carro da Beja Flor. Está começando a saga de Agotime lá na África ainda, onde ela era a rainha. E a Beja Flor começa arrepiante. Falou o Ivo Meirelles sobre esse começo de desfile da Beja Flor. Mas todo mundo sabe qual é o esquema de trabalho do Laila, né? Que é o presidente da comissão de carnaval. O Laila ensaia a escola exaustivamente. Ele não perde nenhum detalhe. Ele não deixa escapar nada. O Laila, que durante anos conduziu o carnaval do Salgueiro, agora traz a beija-flor para Marquês e Capitaino. E a nega maluca, o que ela traz? Sônia Capeta, rainha de bateria da escola. Esse carro é impressionante pelos detalhes, pela reprodução, os antílopes, a frente e toda a reprodução que envolve os ícoles, os totens africanos, é de uma absoluta precisão. Belíssimo carro. Aí os antílopes citados pelo Haroldo Costa no detalhe, as pretas velhas. Esse carro ainda tem 60 crianças de milópolis, passistas mirins da escola. Está mostrando uma África rica. A África da rainha Agotini. E reuniu tudo mesmo, né? Os animais, os totens, como disse o Haroldo. A comunidade onde ela vivia. É, e a beija-flor afirma que essa é uma escola, uma história verdadeira, que inclusive é contada no livro do francês e pesquisador Pierre Vergy. E vários outros autores também se referiram a isso, porque essa civilização foi riquíssima. Antes de ser dizimada pelo colonialismo, era uma civilização rica, importante, influente. E aí, com o domínio da colonização e a entrada dos negreiros, dos negreiros, começou a decadência, que, aliás, até hoje se reflete. Garotota de talento, da beija-flor. Essa ala é a ala ouro, um metal precioso, enfeitando reis, rainhas, o poder e a riqueza lá da África. E aí, com o domínio da colonização, o samba-enredo que nós estamos ouvindo é um dos bons sambas de enredo desta boa safra do samba-enredo do ano 2001. E o sol brilha aqui na Marquês de Sapucaí, parece que para receber a beija-flor de Nilópolis. E a beija-flor brilha junto com o sol. Parece que os búzios, não é, Ivo? Jogados pelo Laila para trazer bons fluidos para a escola, parece que eles estão funcionando. É a luz do sol que ilumina a beleza das fantasias da beija-flor. Eu falei que isso poderia ter sido um trunfo, uma jogada e está dando certo. É, Ivo, também as fantasias, a escola foi toda planejada para destilar de manhã. E se Deus quiser, né, com o sol, o que está acontecendo. Agora você vê que das mais variadas áreas, a motivação africana está presente. São búzios, são palhas, material, enfim, que tem toda relação com a verdade africana. É, Haroldo Costa, é porque a Agotime era acusada de feitiçaria. E a escola tenta retratar essa história, né? Exatamente. A Aula Jovem Flu mostrando as peles, os reis, os nobres, os guerreiros africanos, com as peles de animais servindo de matéria-prima para suas roupas. Esse começo do desfile da Beja-Vlor, um desfile luxuriante, para dizer-se o mínimo, me faz lembrar aqueles grandes carnavais com temas negro do salgueiro, né? Sem dúvida. E do próprio Beja-Flor, quando o Joãozinho fez de Yorubá a Luz, a Aurora dos Deuses, que inaugurou também um certo estilo de reino, foi quando botou aquelas moças todas do peito de fora, que causou certa estranheza, mas que é absolutamente pertinente com o reino. A Beja-Flor, nesse caminho, ela fez grandes trabalhos. Vamos lá, vamos acompanhar o desfile da Beja-Flor. Passou a ala com o Libri de Ouro, com o Mafim, outra riqueza da região. A ala Tom Eger, você está vendo aí, com o Cauáres, os búzios, a moeda corrente na África, para se prever, para se adivinhar o futuro. E a nossa colombina, o que é que ela traz para a gente agora? Olha só, mais um destaque da Beja-Flor de Milópolis. E no ano passado, a Beja-Flor causou polêmica aqui na Sapucaí, mostrando naquela alegoria do navio negreiro, uma simulação de estupro. Esse ano, a escola promete uma teatralização ainda maior. Ela diz que vai vir realmente espetacular. Cada ala, cada alegoria, vai ser um teatro vivo aqui na Marrê de Sapucaí. Então vamos, vamos acompanhar, vamos ouvir o samba, vamos curtir o desfile, vamos sentir a Beja-Flor na avenida. E o seu povo que padece, sua alma faz a prece, o seu povo que padece. 38 minutos, indo para a metade do tempo que tem para desfilar a Beja-Flor. E você acompanha com a gente o passeio da Beja-Flor de Milópolis, na Marrê de Sapucaí. Nessa terra chata, Bahia, e uma nação namorou. E através dos oriciários, o rumo do seu povo encontra o peor. O enredo da Beja-Flor ainda está na África. A Gotimi ainda reina absoluta. Lá na sua corte. Na Vessi, Muvuca, Ala, Catraio, Galinha da Angola. Agora alguns aspectos religiosos. Os rituais estão sendo mostrados. Galinha da Angola tem muita importância no culto aos Voduns. Mais uma vez, os Voduns são os espíritos dos reis e rainhas mortos, né? Aí estão os mercadores. Representando os mercados da África, que satisfaziam completamente as necessidades do povo. E a Reda Flor realmente foi muito feliz na escolha das flores. E ela destilando agora de manhã com a luz do sol. O resultado é maravilhoso. As cores das fantasias brilham intensamente com a luz do sol. Chegaram as baianas. Fantasia que representa o continente africano. E a baiana mais antiga da Beja-Flor é a Dona Nadir. Ela tem 83 anos. Falber, de onde essa história começou, adereceu do T.R.G. Um livro muito importante chamado Fluxo e Refluxo, onde ele faz uma viagem de volta para o Dalmé, levando um baile santo baiano e fazendo o reencontro das raízes. É um estúdio importantíssimo porque mostra perfeitamente que não houve um elo perdido entre a África e o Brasil. A presença dos orixás e dos undus espalhados pelo Brasil são hoje uma grande referência para o povo, para o próprio povo africano. Uma informação que está chegando aqui agora, a Beja Flor ia apresentar uma ala de esplendor tropical, que traria a tartaruga sagrada e era uma ala dedicada aos turistas que resolveu desfilar na Beja Flor. Logo que chegou ali na hora, a diretoria da escola viu que tinha muito pouca gente para formar a ala. Então não tem dúvida, cancelou a ala. Está cheio de gente brava aí que não pôde sair na Beja Flor. Valeu o desejo de ver a escola brilhando na avenida. O mercado de Adjahito é o segundo carro da Beja Flor que está se apresentando no mercado. Marca o seguinte ponto na história de Agotim, o rei Daomé, o marido de Agotim. O rei de Daomé, Angongolo, marido de Agotim. Ele reuniu o povo no mercado, como era a tradição, para anunciar quem seria o seu sucessor no trono. O seu sucesso é do príncipe Jesus, filho dele, com a Agotim. Aí é que começa uma ciumeira danada na vida da rainha. É que começa uma ciumeira danada na vida da rainha. O seu sucesso é do príncipe Jesus, filho dele, com a Agotim. O seu sucesso é do príncipe Jesus, filho dele, com a Agotim. O seu sucesso é do príncipe Jesus, filho dele, com a Agotim. Aí o Vitor Fasano, que vem como um mercador do mercado de Adjaíto. O que que complicou a vida da Agotime, o anúncio feito pelo rei Agongolo? O rei tinha um outro filho, filho do primeiro casamento, filho mais velho, que não ia ser o sucessor do pai. Ele ficou bravo, ele ficou ciumento, porque ele foi vetado pelo oráculo sagrado dos Voduns lá na África. E aí as coisas começaram a se complicar pra ela. Daqui a pouquinho, logo depois do desfile da Beija-Flor, logo depois do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio, as notícias do Bom Dia Brasil. Nesse setor do desfile, aparece Jesus, o filho de Agotime, com o rei Agotime. A Dandosa, que é o mal. Os guerreiros africanos. Mais uma vez a comunidade de Nielópolis. Você viu as máscaras da feitiçaria. Os objetos sagrados pros Voduns. Aí a pantera, símbolo dos Voduns na ala, vamos nessa, vamos nessa. E a história leva pro momento em que Agotime vai sofrer lá na África, porque ela passa a ser acusada pelo filho do rei, que perdeu o lugar na sucessão, acusada de ser uma feiticeira. A cadência do desfile da Beija-Flor é também notável, porque vem se mantendo sem correria, sem exageros. Dança-se, na verdade, o samba, né? Um samba muito conveniente, muito bom, muito bem feito. E esse é o carro da feitiçaria da Beija-Flor, não é, Ricardo Travalbim? É, o carro da feitiçaria, que por sinal, como todos os dois outros que já passaram aqui, ante o nosso campo de visão, é pelo menos deslumbrante, né? São carros dos mais bonitos do desfile desta noite. É, Ricardo, o desfile da Beija-Flor é um espetáculo, como o Laíla prometeu. Tem feitiçaria por aí. E a feitiçaria, de algum modo, foi feita, se foi feita, tá dando muito certo. É, e como a Gostinho era acusada de ser feiticeira, esse carro retrata isso. São ventos frios que sopram sobre o Dalmer, mudando o destino, sem o sol e sem a lua. Por causa disso tudo, a terra escurece. E tem todos os detalhes de oferenda, de animais, de comida de santo, de vela. É um grande e-bó, esse carro. Esse carro reporta um pouco também a derivação que gerou daí, do Vodum, que é a quipanta brasileira, não é? Quer dizer, os Maria Padilhas, Epilintras, todo esse povo da rua, não é? Toda essa referência do vermelho. Adorei, Arudo Costa. É um grande e-bó, esse carro. É um e-bó que parece que tá funcionando positivamente através da flor de Milópolis. Um e-bó bem colocado. Agotimi perdeu o poder, o filho malvado do rei. Vamos chamar assim, deu um golpe de estado, assumiu o comando e Agotimi se tornou uma pessoa comum, não mais uma nova, uma rainha. E aí ela vai ser vendida como escrava e como escrava ela virá ao Brasil. Aí a destaque desse carro, a linda Conde. E já é uma figura tradicional da beija-flor. Ela sempre se apresenta de maneira soberba, com fantasias bonitas. É a da marquesa mais carioca do mundo. Haroldo Costa, você falou que esse carro é um e-bó. E é mesmo, ele tem 700 velas de 21 dias acesas dentro de copo d'água. E traz ainda oferendas a Exu e 10 mulheres representando pombas giras. Você acertou em cheio. Eu acho que tudo isso é de graça. É a alegria da garotada da beija-flor de Nilópolis. Olha que imagem maravilhosa. É o fôlego, o vigor da garotada da beija-flor, fazendo o carnaval na Marquês de Sapucaí. Já foi lembrado aqui que segunda-feira é dentro de Exu. Então o negócio está pegando, hein? É carnaval, é novo milênio, é a beija-flor na Marquês de Sapucaí. E aí, o primeiro casal de mestre-sal e porta-bandeira, o Claudinha Selminha Sorriso. Aliás, no ano passado, a beija-flor de Nilópolis levou dois estandartes de ouro. O de porta-bandeira para Selminha Sorriso e o de passista masculino para o Edinho. Está aí o prefeito do Rio, César Maia. Beija-flor de Nilópolis. Está fechando o primeiro dia de desfile do Rio de Janeiro no Grupo Especial. A bateria já está entrando no recuo com 52 minutos, Igor Meirelles. É, a bateria da beija-flor, impecável. O Plínio e o Paulinho fazem um trabalho fantástico. O Paulinho, para onde vai, para a escola de samba que ele vai, ele leva 30, 40 ritmistas da confiança dele. E na beija-flor não foi diferente. Bateria cadenciando o samba, ditando a escola. Muito boa, nota 10. Está levando com mérito a beija-flor. Grande desfile da beija-flor, grande performance da bateria. Está arrepiando aqui a Avenida. É uma exibição como há muito tempo a gente não via aqui na Marquês de Sapucaí. O desfile da beija-flor de Nilópolis. Ainda tem detalhe, Glória? Olha agora, vocês podem olhar aqui embaixo do nosso estúdio transparente, passando a ala do cortejo. É uma ala magnífica da beija-flor. Olha só. Inclusive de passo marcado, mas muito eficaz, muito eficaz. É, Ricardo, é uma ala muito bonita. É uma ala muito bonita mesmo, essa da beija-flor de Nilópolis. É o cortejo da rainha Gotimi, né, que vem cumprindo a missão revelada por seu Vudum. Atravessar o oceano e fazer renascer em outras terras o culto Xelegbatá, senhor da terra e da peste. Ainda tem um detalhe sobre a bateria, que a beija-flor mantém a tradição de todos os anos vir com uma conga tocando ali aquele ritmo afro. Desde 1978, com a criação do mundo, da tradição Nagô, que a beija-flor tem essa característica da bateria. Agora os primeiros raios de sol já batem nesse carro que aí está passando. Esse é o quarto carro da beija-flor, o carro cortejo. É o cortejo da rainha Gotimi, vai cumprir a sua missão. Ela atravessa o oceano, sai da África, vem para o Brasil. Ela vem como uma escrava, mas vem como uma escrava iluminada. Ela não se abate por causa disso. Ela sabe que ela vem cumprir uma missão. Ela vem reunir o seu povo aqui no Brasil. A Renata Pascual representando a rainha Gotimi como um dos destaques do carro. Esse movimento dos integrantes da escola fazendo um pouco o movimento do mar, são os homens que estão trazendo a Gotimi. São as águas que estão trazendo a Gotimi para o Brasil. E nesse cortejo são 450 negros. Eles representam os escravos do cortejo. 200 na frente, 200 atrás e 25 de cada lado. Eles fazem uma coreografia que imita as ondas do mar. É a própria culminância do cortejo, do cortejo de passo marcado, magnífico, por sinal. Culmina, liga, interliga, integra com esse carro monumental que aí está. O corpo da rainha sofria com a dor das correntes. Mas o espírito estava lá, livre, para cumprir o seu destino. Cléber, quem quiser ganhar carnaval, vai ter que ganhar da beija-flor, hein? Está demais a beija-flor. Você está dando mais uma passeada pela escola de Nilópolis. A naval começou agitado no Rio às nove da noite e continua agitado às seis e trinta e três da manhã. com a beija-flor. Você viu que ainda vem pela frente e o neguinho da beija-flor solta a voz com a filha do lado. A beija-flor foi na terra, norma-seira com folclore e tradição com buquete e poesia a casa das minhas é orgulho desse A Saga de Godim está chegando ao Brasil. A escola toda está cantando samba, hein? Canta porque o samba é bom, é bem feito, contém com a narrativa do enredo. Portanto, é um momento de boa felicidade no dia. Aí a expressão pura da felicidade. E aí o quinto carro da beija-flor de Nilópolis, a Bahia, o encontro de Agostil e com os nagoços. Foi na Bahia que a Godim soube através dos orixás que o povo dela estava no Maranhão. Esse carro simboliza tudo isso. A discussão dos orixás nesse carro é que foi orientada pelo jogo de búdios, pelas consultas feitas pela escola. Como agora diz que no começo do desfile todas as providências tomadas para sair tudo direitinho. 2001 ano, o mundo seu povo em Goiú, regido por Iemanjá. Edson Celulares, na bateria. Ilustre integrante da Bateria da Nilópolis. Mais um dos 300 ilustres integrantes da Bateria da Nilópolis. É, o Edson sai há muitos anos na beija-flor de Nilópolis. Ele é uma das figuras mais antigas e tradicionais da escola. A chegada de Agotimi é na Bahia. São 10 anos de Bahia. Trabalhando nas Minas de Ouro. Vale a pena registrar que, apesar de chegar na Bahia, realmente a coisa, o plot todo, se desenvolveu para valer no Maranhão. O Maranhão é o foco central de toda essa história. Certamente, Ricardo. Essa é a história. Ela chega na Bahia, vai trabalhar nas Minas de Ouro. Consegue guardar um ourozinho daquele que era extraído da mina e compra a alforrinha, compra a liberdade dela. E segue para o Maranhão. Foi avisada a Agotimi que o povo dela estava lá em São Luís do Maranhão. É, quanta história é que ela escondia o ouro no cabelo. Só assim ela conseguiu comprar a carta de alforria dela. É um desfile magnífico esse que a Beja-Flor está fazendo. como disse o Ivo Meirelles, para ganhar esse carnaval, pelo menos até agora, tem que ganhar da Beja-Flor. Aí está o Maranhão presente, o Bumba, meu boi, o boi-bombá do Maranhão. Não, é de arrepiar o desfile da Beja-Flor de Milópolis. Eu estou completamente tomado pela Beja-Flor. Olha aí o Bumba, meu boi. Não, é magnífico o desfile dessa escola. Mais uma imagem para você do carro Bahia Encontro com o Nagoes. Ricardo Cravalbim, o que você tem a dizer desse desfile da Beja-Flor de Milópolis? Olha, possivelmente o melhor desfile da noite. Eu acho que é um desfile arrebatador que mostra que a Beja-Flor é fortíssima candidata ao título com toda a legitimidade. E olha essas baianinhas de Ricardo Cravalbim, as Catirina, que representam a sinhazinha do Bumba, meu boi. É um espetáculo maravilhoso. rio... O Bumba, meu boi. Essa aula está aí, certamente é uma das mais bonitas as e que já passaram por esta passarela. E aí o neguinho dando sangue pela beija-flor de Nilópolis. Você tem razão, Ricardo Cravalbi, essas baianinhas são espetaculares. Uma das imagens mais bonitas que já surgiram aqui na Marquês de Sapucaí. Não só pela beleza, pela originalidade, como pelo número e pela evolução também, é claro. O colorido que essa escola conseguiu nessas fantasias, é difícil de acreditar. São imagens assim que faz o carnaval ficar cada vez mais vivo, mais fascinante. É um espetáculo de criatividade, o desfile da beija-flor de Nilópolis. Não só criatividade, mas alegria. Os componentes estão alegres. E a beija-flor tá trazendo pra Marquês de Sapucaí, o verdadeiro desfile de escola de samba. Uma coisa que a gente não via há muito tempo. Maranhão, a terra da magia, o carro da beija-flor que chega agora, o sexto carro. Trazendo o fumo do boi, festa do divino, azulejos portugueses. Mais riqueza, mais luxo, mais alegria da beija-flor. Com 65 minutos, uma hora e cinco. É o desfile que vai empolgando neste início. De manhã, sol já brilhando no rio e a beija-flor brilhando na Marquês de Sapucaí. É no Maranhão que ela reencontra o seu posto de rainha. Não pelo orgulho, não nada disso. Porque ela encontrou o seu povo, porque ela encontrou a sua gente. E conseguiu reunir novamente, ter a alegria, a fé, tudo lá no Maranhão, a rainha Agotimi. Olha, Kleber, me desculpe o desfile técnico. Mas eu acho que a beija-flor do Inópolis está dando uma aula de como deve ser escola de samba. Na empolgação, na entrega de cada um dos seus componentes. Aí é Suzane Carvalho, participando do desfile da beija-flor, com a fantasia da lenda de Iná, a princesa das águas. Começa a alegria amanhã de segunda-feira no Rio de Janeiro. Começa com a empolgação da beija-flor. Com o esplendor da beija-flor na avenida. O que é emocionante é a gente perceber que a escola desfilou com todo mundo cantando. Tem sol, tem calor, as fantasias são pesadas, são quentes. Mas a escola não desanima, a escola está cada vez mais empolgada, mais bonita, mais animada. É a beija-flor do Inópolis. Tudo isso, claro, se reflete no público. O público que aguentou bravamente aí. Às nove da manhã, quase sete, são seis e quarenta e três. Dez horas, praticamente, de desfile. Quem está aqui está acompanhando a beija-flor. Está balançando, está cantando. A ala da Mais Vida está passando agora com o Quem Vossô, o Fogo. Quem Vossô, chefe do trovão. São os detalhes do culto dos Voduns. Agora a ala apoteose, Xelek Batá, a terra. São os Voduns desfilando com a beija-flor, com o enredo da saga de Agotime, namarquês de Sapucaí. Vai chegar ainda o carro. O carro Casa das Minas. Que no começo do desfile, foi conversado pelo Ricardo Gravalbinho, pelo Haroldo Costa. Uma certa polêmica. Há quem diga que não foi exatamente a Agotime que criou a Casa das Minas. Outro lado da história diz que sim, que foi ela que reuniu os Voduns e fez a crença florescer aqui no Brasil. E é nesse carro, exatamente nesse carro, que está Dona Zeneida Lima, a pajé Zeneida Lima. Tatara Neta de Agotime. É um sorriso só no desfile da beija-flor. Ela colorida, passa pela avenida, vem pela Sapucaí. Está encerrando e encerrando lá em cima. Lá no alto, o primeiro dia das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A velha guarda da beija-flor. A beija-flor de Nilópolis. Com a sua velha guarda. Uma escola que nasceu em 48. Foi campeã em 1976. E aí começou uma sequência de grandes desfiles, de títulos. O ano passado, vice-campeã. E esse ano, está sendo opinião geral. Vem para arrebentar, para brigar ali pelo título. Aí está a casa das minas, o sétimo carro da escola. O carro que vai encerrando o desfile da beija-flor de Nilópolis, né? Conta a história que ela guardou e protegeu as raízes dos ancestrais africanos. E as plantou no Brasil, com a fundação da casa de Chelebatá. Foi assim que Agotime voltou ao trono, como rainha. E olha a Cláudia Raia aí, no carro. Vale a pena observar que a casa das minas é até hoje uma das mais importantes tradições do culto afro-brasileiro, né? Inclusive, de grande apreço por intelectuais, como o ex-presidente José Sanei, cuja senhora, a dona Marli, é uma das protetoras da casa das minas, como Josué Montelo. Inclusive, hoje há duas sacerdotisas velhinhas de 90 anos, que são as mães da casa das minas, mãe de Nilópolis e mãe celeste. Bateria se retirando, hein? Lá vai ela. Lá vai ela. É, gente, que desfile da beija-flor. Também a bateria para encerrar o desfile da beija-flor. Não poderia ser diferente. O desfile desse, memorável, não poderia ser diferente. Uma hora e dez. Oitenta minutos. Setenta e um minutos agora. Setenta e um minutos agora. Tem nove minutos para se retirar da passarela a beija-flor. Tudo dica que vai fazer isso com absoluta tranquilidade no tempo. Bom desfile. Quinto gol. E fechou bonito. Essa primeira sequência de Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio. Aliás, Cleber, realmente esse desfile fecha com chave de ouro à noite. Mais um pouquinho para vocês aí, viu? O Ricardo Cravalbino, Edson Celulario, na bateria da beija-flor. Como uma análise geral, Ricardo Cravalbino. Ela trouxe cores, trouxe empolgação, trouxe um componente animado e trouxe uma boa descrição do elenco. Essa é a análise do desfile da beija-flor? É mais que isso. Ela, além de alegria, além de comunicação, além de esplendorosa beleza que fez passar pela avenida, ela resgata também uma bela e justa história que precisava ser contada. É polêmica, sim, mas é muito bonito porque se refere a uma grande instituição que é a Casa das Meninas, que afinal foi o que fechou o desfile, que culminou esta noite, dia, já agora. Você gostou, hein, Guberalhes? Olha, Cléber, sou suspeito, viu? Porque eu sambei do começo ao fim, a beija-flor começou arrepiando. Durante todo o desfile não deixou a peteca cair e encerrou da mesma forma que começou. Ou seja, pro alto, pra cima. Nota 10 pra beija-flor. Lá vem o neguinho da beija-flor com a filha do lado. E o filho também. A família do neguinho da beija-flor. A família beija-flor de Nilópolis, terminando o desfile. Paraíso do Tuiuti, tradição, Unidos da Tijuca, Salgueiro, Mocidade, Portela, beija-flor. As sete escolas que fizeram desde as nove horas da noite de domingo até agora. 10 pra 7 da manhã de segunda-feira. O desfile, o primeiro dia de desfile do Grupo Especial do Rio. E a gente perguntou no começo do desfile da beija-flor. Se você aprova a nudez nos desfiles.